Mais uma vez, muito bom dia para você e obrigado pela sua audiência aqui na TV Alemes, agora com redação final, um resumo das discussões na sessão plenária, todo dia aqui na TV Alemes, todo dia de sessão, logo após os trabalhos dos deputados estaduais. Vamos começar falando então das votações dos parlamentares, quais projetos foram votados neste começo de semana de trabalho, terça-feira, e a gente começa falando do projeto de lei de número 105, o autor é o deputado Antônio Vaz, esse projeto foi analisado em segunda discussão na semana passada, foi aprovado agora então em redação final, agora sim indo para a sanção do governador Eduardo Riedel. Esse é um projeto que modifica uma lei que já existe dentro da legislação que garante maior segurança a mulheres vítimas de violência doméstica. Já nessa lei, a lei dá prioridade da maneira que ela está vigendo hoje aqui em Mato Grosso do Sul, que numa eventual mudança de endereço dessas mulheres, que os filhos tenham prioridade de matrícula nas escolas da rede estadual de ensino. Isso já existe. Qual é a mudança proposta então pelo deputado Antônio Vaz? A garantia, a inclusão de um dispositivo que garanta sigilo máximo ao endereço da mulher e a qual escola a criança está matriculada. Então é uma pequena inovação dentro dessa legislação que já existe, mas muito importante para quem infelizmente passa por toda uma situação como essa. Projeto de lei 105, então aprovado em redação final, agora indo à sanção. Vamos para o próximo projeto? Projeto de lei de número 139, encaminhado pelo Poder Judiciário, analisado pelos deputados estaduais em segunda discussão. Não houve emendas, então já vai para a sanção do governo do Estado. E que cria no quadro de servidores do Tribunal de Justiça o cargo de técnico de nível superior em enfermagem. O Poder Judiciário justifica que no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, aqui no Parque dos Poderes, há uma grande movimentação da população, de servidores, juízes e desembargadores, em que então a sala médica do TJ precisa também contar com esse profissional. O TJ também encaminhou um estudo de análise de impacto financeiro para que essa medida possa ser votada também pelos deputados e as comissões deram parecer favorável e também os deputados agora votando favoravelmente a esse projeto em segunda discussão. Projeto que também passou sem emendas e que vai ser encaminhado para a sanção do governo. Próximo projeto? Projeto de lei complementar de número 10. O autor é o Poder Executivo, analisado em primeira discussão. Projeto que na semana passada foi analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E que fixa o efetivo da Polícia Militar aqui de Mato Grosso do Sul, nesse ano de 2024. Todo ano o Poder Executivo encaminha para a Assembleia Legislativa um projeto indicando qual é o efetivo das forças militares. E por esse ano de 2024, o Poder Executivo mantém o número atual, que é de 10.695 militares. E por meio desse projeto de lei complementar, agora aprovado em primeira discussão, vai para análise das comissões de mérito. Aqui da LEMES. O quarto e último item, votado hoje pelos deputados estaduais, é o projeto de lei de número 119. A autora é a deputada Lia Nogueira, do PSDB. Matéria discutida, votada e aprovada em sua constitucionalidade, que é a primeira discussão. E que institui, que é em Mato Grosso do Sul, uma campanha de conscientização do descarte adequado do lixo. Em especial, o que ela chama, o chamado lixo perfuro cortante aqui no nosso estado. Os lixeiros, naturalmente, é um trabalho muito físico. E se a gente em casa não tem tanto cuidado, acaba colocando junto com o lixo comum pedaços de vidro, infelizmente, acidentes acontecem. Até a deputada Lia Nogueira coloca na justificativa do projeto, que de acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso do Sul, esse tipo de acidente com lixo perfuro cortante é uma das maiores causas de acidentes de trabalho aqui no nosso estado. Então, por meio desse projeto de lei, a deputada quer promover campanhas educativas, divulgar as informações relacionadas a esse assunto e estimular, inclusive, políticas públicas que evitem esses acidentes. Mas talvez a campanha seja um ponto muito forte, até porque o lixo, na maioria das vezes, é produzido na casa das pessoas. É um cuidado que a gente merece ter. Tanto que o deputado Lia Nogueira, então, vem propor esse tema aí por meio do projeto de lei de número 119, aprovado em primeira discussão, vai para análise das comissões de mérito. Os requerimentos, as indicações, havia a previsão hoje de um requerimento, na verdade, um requerimento, mas esse requerimento a gente acompanhou no finalzinho da sessão, houve um pedido de vista, então ele não foi votado. E os deputados também aprovaram as indicações, nove indicações na sessão de hoje. Esse é um balanço, então, aqui na Assembleia Legislativa, as votações no plenário. 11 horas e 22 minutos, a gente fala agora, aqui no Redação Final, sobre uma indicação encaminhada pelo deputado Caravina ao Poder Executivo, num assunto que sempre tem aparecido aqui na Assembleia Legislativa, que são os consignados dos servidores públicos estaduais. E um assunto que preocupa vários deputados é o nível de endividamento desses servidores que contraem esses consignados. O deputado Caravina, então, sugeriu ao Poder Executivo Estadual que encaminhe o projeto de lei, estabelecendo um limite da margem que esses servidores podem obter, junto aos bancos, então, empréstimo consignado. Essa indicação, nós sabemos hoje, deputado Rinaldo, que os servidores públicos estão com excesso de desconto em relação aos consignados. Tem servidor que está recebendo muito pouco, quase nada de salário, por conta dos consignados. Essa adequação poderia fazer com que o limite de empréstimo passasse a 45%, seguindo a simetria da lei federal, e aqueles empréstimos que já existem poderiam ser recalculados, aí, através de uma parceria, de uma contratação, de uma instituição bancária, para que trouxesse esse limite para 45% e permitisse que esses servidores pudessem, novamente, ter pelo menos mais da metade do seu salário disponível para receber no dia do pagamento. Então, essa é uma indicação que eu encaminho hoje, para que a SAD possa fazer esse estudo, porque nós estamos vendo a situação dos servidores em relação aos consignados. Além dessa indicação, o deputado Caravina também requisitou informações à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com relação à tabela de preços no atendimento do Hospital Veterinário Universitário, que existe aqui em Campo Grande. De acordo com o deputado, os preços podem estar, inclusive, acima do que é praticado, na média, em outras clínicas particulares em Campo Grande. Solicitando as seguintes informações sobre os atendimentos realizados pela FAMES. Quais os tipos de atendimentos públicos oferecidos pela Faculdade de Medicina Veterinária Exo ou Tecnia FAMES? Quais são os valores cobrados por consultas, internações, procedimentos e medicamentos? Existe algum tipo de subsídio governamental para os atendimentos, medicamentos ou internações oferecidos pela FAMES? Existe algum programa de desconto ou benefício oferecido a tutores de baixa renda? Se sim, como funciona esse critério? Como são definidos os valores cobrados pelos atendimentos, considerando que se trata de uma instituição pública de ensino? Em caso de internações e tratamentos de longa duração, quais os critérios utilizados para determinar os custos? Existe uma tabela de preços atualizada para os medicamentos e procedimentos? Se sim, solicito em vir a esta tabela. Todos os medicamentos e procedimentos realizados são subsidiados pelo Poder Público ou existe uma parte que precisa ser paga pelos usuários? Quais medidas são adotadas para garantir a acessibilidade dos serviços a toda a população, especialmente a camada e pulso suficiente? Deputado Márcio, o senhor que é veterinário, esse requerimento aqui que eu estou encaminhando ao FMS, existe lá o atendimento que são feitos pelos residentes e pelos professores da Faculdade de Medicina Veterinária. E a informação que chegou até nós é que os valores cobrados por consulta, por internação, por medicação das famílias que levam os seus animais até lá é muito alto, chega a um preço similar a de uma clínica particular. Considerando que é uma universidade federal, custeada com recursos públicos federais, deveria ter ou subsidiado totalmente ou pelo menos subsidiado, e aí uma proposta que vai também, que a gente pode encaminhar junto depois, pelo menos subsidiado para famílias que estejam cadastradas no Cade Único. Parece que isso não está acontecendo, e se acontecia, não está acontecendo mais. Então, estou encaminhando esse requerimento, e aí pedi o apoio do senhor que atua na área, para que após as informações recebidas, nós poderemos sugerir alterações, porque essa informação chegou para mim através de uma família de baixa renda que levou o seu único animal numa situação complicada lá, e os valores do atendimento ficou em torno de R$ 600,00, para uma família de baixa renda numa universidade federal, custeada pelo governo federal. Então, um assunto importante, esse requerimento vai ser encaminhado, e assim que nós tivermos resposta, vou chamar o senhor para juntos, nós poderemos tratar esse assunto tão importante para as famílias do Brasil como um todo, mas em especial do Mato Grosso do Sul. Essas, então, as proposições apresentadas pelo deputado Caravina na sessão de hoje. 11 horas e 27 minutos, a deputada Gleici Jani pediu a CACEMES, que é o plano de saúde, a caixa de assistência da maior parte dos servidores públicos aqui de Mato Grosso do Sul, e que deve realizar muito em breve uma Assembleia Geral das Pessoas, dos servidores que fazem parte da CACEMES. A deputada Gleici Jani pediu mudança na data dessa Assembleia, que o plano escolha uma data em que mais servidores, mais beneficiários possam participar das discussões. De acordo com ela, a data indicada pela CACEMES pode inviabilizar a participação de muita gente. No final de semana, a gente viu pelos grupos um pouco assustador uma pauta que preocupou os servidores e que dizia que iria aumentar, que os cônjuges iriam pagar também pela CACEMES de forma diferente. Queria ter mudanças nessa forma. Isso deixou os servidores bastante polvorosos. hoje nós estamos acompanhando um vídeo do presidente esclarecendo que é fake news, que não é essa pauta, que não foi isso que circulou. E isso é importante, é importante que se esclareça as fake news. Mas há também uma reivindicação dos servidores e servidoras que querem participar do debate da CACEMES, que querem colaborar com esse debate em torno do dia da Assembleia. Eles alegam que a Assembleia acontece em dias úteis e que, portanto, fica difícil a participação de quem está trabalhando. Então, eu faço aqui uma indicação ao presidente Ricardo Ayashi que realize esta audiência, essa Assembleia, em dia não útil, em dias não úteis. Pode ser num sábado, nós vamos ter um feriado numa quarta-feira, pode ser em dias que sejam de comum acordo, inclusive, com os servidores públicos. Porque é muito importante, neste momento, e a CACEMES passou a ser muito debatida, que todos os servidores possam participar. Há alguns anos, o Brasil desenvolveu um programa chamado Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET. E essa sigla ficou muito famosa, que são os locais em que aconteciam as atividades desse programa, os PETs. Vários e vários municípios, não só de Mato Grosso do Sul, mas de todo o país, contavam com PETs. Deputada Aline Nogueira, sobre os PETs, indicou que hoje, aliás, que uma unidade que funcionava lá em Dourados, em um território indígena, lá em Dourados, essas atividades de contraturno com esses adolescentes, esses estudantes indígenas, deixaram de acontecer. E ela indicou, pediu durante a sessão de hoje, uma possível, os estudos para a retomada dessas atividades de contraturno. O PET que atendia centenas de crianças da comunidade indígena está em completo estado de abandono, tomado por mato e lixo. Essa situação, de alguma forma, priva as crianças da comunidade de benefícios essenciais, como aulas em contraturno, atividades culturais, esportivas, de lazer e demais cuidados que recebiam antes do local ser desativado e ainda não se sabe o motivo da desativação. O Programa de Regadicação do Trabalho Infantil era direcionado a crianças e adolescentes de 7 a 16 anos, oferecendo uma jornada ampliada socioeducativa. Aproximadamente 110 crianças eram atendidas nos períodos matutino e vespertino, com reforço escolar, lanche, almoço, diversas atividades culturais e hoje essas crianças estão sem um local para essas atividades. Então nós estamos entrando agora com essa indicação para que o município dê uma resposta o porquê da reativação e também busque soluções emergenciais. E o deputado Antônio Vaz, na sessão de hoje, apresentou um novo projeto de lei e que pretende incluir no calendário oficial de eventos aqui de Mato Grosso do Sul uma campanha chamada Salve Uma Criança. Fica instituída no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul a campanha Salve Uma Criança, com o objetivo de promover a conscientização e a sensibilização da sociedade sobre a importância de auxiliar crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, incentivando um ambiente onde pedidos de socorro possam ser prontamente identificados e encaminhados. Artigo 2. A campanha busca orientar e informar a população para que pedidos de socorro possam ser realizados de forma segura, sem expor às vítimas os maiores riscos, utilizando o seguinte mecanismo. Comunicação verbal, onde a vítima pode se aproximar de uma pessoa de confiança e dizer Salve Uma Criança, sinal visual, cobrindo a boca com uma das mãos, bilhete com um emoji de carinho, onde a boca é substituída por um X. O artigo 3º. Ao receber o pedido de socorro, as pessoas que identificarem poderão seguir o seguinte protocolo de encaminhamento. Confirmar o pedido de socorro feito através do código ou sinal. Buscar informações básicas da vítima, como nome, endereço e contato, se possível. Encaminhar o relato de forma imediata ao Disque Direitos Humanos, Disque 100. E o presidente Gerson Claro alertou hoje, durante a sessão, sobre a tramitação ordinária da Lei Orçamentária Anual. De acordo com o parlamentar, os deputados devem apresentar emendas ao orçamento de 2025 até a próxima segunda-feira, dia 28 de outubro. Com isso, no dia 30 de outubro, a LOA deve ter o relator designado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, apresentação de emendas para a Lei Orçamentária Anual de 2025 até a próxima segunda-feira, aqui na LEMES. Então, é isso. A redação final vai chegando ao fim. Agradeço muito pela audiência nesse começo de semana, terça-feira, aqui na TV LEMES. Lembrando, amanhã, às 7h45, tem primeira discussão ao vivo, já antecipando que deve ser debate na sessão plenária e também na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, cuja reunião começa às 8h da manhã e que você também acompanha aqui na TV LEMES ao vivo. E a sessão plenária, às 9h. Outras notícias, lá no nosso site, o www.al.ms.gov.br, o site hoje, inclusive, destacando a sanção de um projeto de lei, agora transformado em lei, projeto de lei apresentado pelo deputado Rinaldo Modesto e que amplia a divulgação do Disque 100, aquele canal de denúncias de violações de direitos humanos e que você também acompanhou com a gente a discussão desse projeto aqui no Redação Final. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau. A gente volta amanhã, logo após a sessão plenária. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.